3 bilhões e 200 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana e saneamento básico para levar água tratada para cerca de 1 milhão e meio de pessoas em São Paulo. Os contratos foram firmados hoje no Palácio do Planalto. Um dos contratos assinados nesta quinta-feira no Palácio do Planalto destina 2 bilhões e 600 milhões de reais de recursos do FGTS para a criação do 8º Sistema de Abastecimento de Água de São Paulo. O Estado passa pela maior seca dos últimos 84 anos. Os investimentos são por meio de parceria público-privada. O sistema produtor São Lourenço vai levar água tratada para cerca de 1 milhão e meio de moradores de sete municípios do oeste da região metropolitana. Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A previsão de término da obra é o início de 2018. Durante a cerimônia de assinatura, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as parcerias com o Estado para garantir a segurança hídrica ainda devem continuar. Está em discussão dentro do governo, junto com o governo do Estado de São Paulo, mais um conjunto de investimentos na área da segurança hídrica. E nós pretendemos, logo no início do ano, dar sequência a esses contratos e a essas iniciativas que faremos em conjunto com o governo do Estado. Um outro termo de compromisso foi assinado para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo. 630 milhões de reais, sendo 500 milhões do Orçamento Geral da União, foram destinados para a expansão da linha de trem que liga o Grajaú à Varginha, no extremo sul da capital paulista. Atualmente, 3 milhões de pessoas utilizam trens diariamente em São Paulo. O novo trecho, de quase 4,5 quilômetros de extensão, deve beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia, segundo o Ministério das Cidades. A obra foi uma das selecionadas pelo Pacto da Mobilidade Urbana, anunciado pelo governo federal no ano passado. Para a gente dar uma ideia, a carteira de investimentos em mobilidade total, somando os recursos do Estado e os da União, nos 33 municípios paulistas, ela chega a quase 58 bilhões de reais. Eu vou dar sequência, nos próximos quatro anos, à forma de relacionamento que nós construímos ao longo dos quatro anos do meu governo, do governo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Acho que temos aqui um excelente exemplo de cooperação federativa entre o governo federal e o governo estadual.